Hello everybody! Galera, fomos mais uma vez em nosso parque de diversões favorito, mas dessa vez a nossa missão em Pirinópolis foi prestigiar nossos irmãos na etapa classificatória do GS Trophy. Boa, boa, Gisto! Boa, Rafa, boa! Aliás, obrigatório enaltecer a marca BMW, que, demonstrando seu comprometimento com seus consumidores, promove regularmente esse evento através do planeta. Aê, garoto! Faz bonito, zeradinho, exercício 6. É um ponto que o piloto perde, cada toque do pé no chão também. É um ponto que o piloto perde, cada toque do pé no chão também. O piloto mesmo de aventura tem crescido fortemente e são ações dessa natureza que ajudam a fortalecer ainda mais a paixão por aventuras em duas rodas. É um ponto que o piloto perde, cada toque do pé no chão também. E controle físico também. É? 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 Qual a sua intenção? Mandou o beijo Foi bom, foi boa Bom demais A prova também contou com uma competição noturna Que desafiou máquinas e pilotos Vai entrar na floresta Aproveitou bem a reta Tentou ganhar tempo Importante, hein? Importante ganhar tempo Toda estratégia é válida Por sinal O estado de Goiás tem demonstrado Ser um local privilegiado Para viver grandes aventuras Principalmente a região de Pirinópolis Que agrega diversos tipos de terrenos Com níveis de dificuldade Igualmente diferentes Ou seja, é um lugar perfeito Para todos os tipos de pilotos Pois consegue agradar quem deseja Maiores desafios Mas também oferece trajetos fáceis Para qualquer iniciante Acredito que os organizadores tiveram essa mesma conclusão E souberam aproveitar maravilhosamente dessas qualidades Para realizar uma etapa diferenciada Visto que o nível técnico da prova Realmente testou a habilidade dos pilotos O terreno da região é predominantemente rochoso E algumas escaladas Possuem degraus de dificuldade alta Para motos tão pesadas E demonstra a real necessidade De uma boa suspensão Contudo, nesse período de seca A Serra dos Pirineus Revela trechos arenosos Que complicam a vida de qualquer piloto E fazem os pneus terem uma importância ainda maior O evento de sábado Consistiu em um circuito Que a nossa turma já fez várias vezes Inclusive, o vídeo desse trajeto desafiador Pode ser visto aqui no canal E vou deixar um link Aqui no canto da tela Para quem ainda não assistiu No domingo A pista de obstáculos foi tomada pelo público Que compareceu em massa Para prestigiar o evento E foi difícil captar imagens Em meio a multidão Mesmo conseguindo sobrevoar Com o Mavic Air Não foi possível filmar Todos os nossos irmãos competindo Porque depois de um pequeno acidente Não é Murilo Agora o Angry Birds Está com somente duas baterias E seus voos Precisam ser extremamente bem planejados Para fazer esse verdadeiro Racionamento de energia Logicamente Nossos competidores Mandaram muito bem E se classificaram Para a próxima etapa Em Socorro, São Paulo Parabéns, moçada Foi extremamente inspirador Toda essa movimentação da tribo E ver o esforço De cada competidor Faz surgir a certeza De que a paixão que nos move Realmente criou uma família Que, unida Está fazendo a diferença Para fortalecer o motociclismo E aí Não pode faltar lá Para a entrada A decisão Que, um dia Vamos lá. 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 Vamos lá.